Boa noite, meus queridos. Para quem está assistindo o gravado, a reunião hoje com o ministro, doutor Paulo Moisés Galo, quinta turma do STJ, né doutor? Melhor turma. O papo hoje é sobre execução penal, beleza? Quem está chegando aí. O Galo, dentro da comunidade, eu acho que hoje, o Galo, a Roberta e eu, assim, somos quem mais lidamos com a execução penal, né Galo? Acho que nós três, assim, principalmente, quem mais tem em situações de execução penal. E o Galo tem ótimos resultados em tribunal superior, né? Tanto que eu sempre falo muito bem dele, sempre teço meus elogios, né doutor Galo? O bichinho, ele é meio esquisitinho, mas ele é bom, ele é bom no que faz. Né Galão? Tem que compensar a feiura, né velho? E eu acho que a gente deveria ter, essa reunião tinha que ter rolado ano passado, já, né? Porque você mostra, você fazendo análise da execução, como que você faz, como que você busca, por onde você começa, mas a gente nunca fez essa reunião com você. A gente fez uma vez comigo e contigo ficou faltando. Agradeço que você topou vir participar. É isso aí. A palavra é toda tua, Galo. Tamo junto. Muito obrigado, Rê. Valeu pelos elogios. E mesma coisa, eu sempre reitero aquilo que eu falo de você sempre. Você também é um cara incrível por tudo aquilo que você faz e da maneira que você faz. É uma inspiração para todo mundo, principalmente advogado dessa maneira maluca tua. E a maneira como você consegue organizar tudo. Sinceramente, eu não consigo, não conseguiria ter a organização tua. E óbvio, fazer os resultados que também tem, sempre cuidando do pessoal e sempre ensinando a gente aqui de uma maneira muito tranquila. Primeiro de tudo, o Rê tinha falado como que faz para analisar. Não sei quem costuma fazer isso, mas considerando a minha idade, que todo mundo sabe lá no grupo que eu já sou um senhor de 60 anos, eu gosto de analisar as coisas no papel, tá bom? Não sei se vocês têm esse costume, mas não tenham porque isso prejudica a natureza. Pessoal, vou apresentar primeiro de tudo. Meu nome é Moisés, estou no grupo, todo mundo conhece. Sou professor aqui na Universidade da Cidade, na UEMS aqui na Viraí. Advogo faz um tempo, 5 anos mais ou menos. Acho que hoje é dia, eu vou fazer 5 anos. Agora no dia 15, que foi o dia que eu peguei minha carteirinha, eu acho. E estamos aí labutando e tentando se firmar basicamente na execução penal. É uma área interessante, é uma área que eu tive contato antes mesmo de me formar. Do outro lado, atuando como aqueles que pedem para indeferir os pedidos de vocês no Ministério Público, mas isso me deu uma experiência boa de analisar as coisas de uma maneira muito objetiva. Aquilo que a gente avaliava de fato para entregar e ofertar um parecer favorável. Lembrando, sempre em contradição com o Renato, o Ministério Público é um órgão excelente e não quer só condenar você, não quer só atrapalhar o teu processo. Questão para o pessoal, todo mundo aqui tem contato com o sistema SEU? Acho que a maioria, considerando os estados que advogam, tem contato. Não precisa nem abrir a câmera, só joga a mãozinha para cima para eu saber quantas pessoas têm contato com o sistema. A Carolzinha, eu sei, eu sei. Vocês têm dificuldade, então, em localizar o nome das pessoas, procurar os processos das pessoas e tudo mais no sistema ou não? Diz para mim. Ergue a mão quem tem. No começo eu tinha uma baita dificuldade para fazer as pesquisas. Geralmente eu não localizava o pessoal. Não sei se vocês sabem, mas na consulta pública, isso vale para duas coisas. Um, para fazer uma prospecção agressiva. Dois, para eventualmente você localizar uma pessoa que você não está localizando. Mas pela consulta pública do SEU, vocês conseguem localizar as pessoas da maneira muito fácil. Quando você joga o nome ali, você localiza. Quando você pesquisa dentro do sistema logado, você tem que indicar pelo menos a vara que a pessoa está para você colocar o nome da pessoa e localizar. A não ser que você tenha o CPF da pessoa. Então isso facilita muito, tá? Se eu pudesse dar uma dica para vocês, é isso. Se vocês quiserem filtrar pelo estado de vocês, dentro do SEU, coloca o Ministério Público do estado de vocês e aí vai aparecer mais ou menos uns 8 mil processos, que é o que aparece aqui no Mato Grosso do Sul. Os outros estados têm mais. Mas é uma maneira de localizar. Segunda pergunta. Todo mundo já sabe o que é um RSPE? Ou não? Sabe o que é um relatório da situação processual executória? Já viram isso? Tem contato com isso? A Carolzinha, eu sei que ela sabe analisar isso. A Larissa, eu sei que ela sabe analisar. O Rê, eu não preciso nem falar. Está compartilhando a tela aí, Rê? Está aparecendo? Tá. Beleza. Pesquisa pública aqui, se vocês quiserem localizar, RSPE para quando vocês forem avaliar o cálculo. Para quem não tem contato, é basicamente isso daqui. Deixa eu escolher um aqui. Esse cara aqui está evadido, vai estar errado o negócio dele. Mas vamos lá. Esse aqui é o relatório de cálculo de pena. Tá bom, pessoal? Maneira mais fácil da gente olhar ele. Sempre vão averiguando de cima para baixo, avaliando aqui quais são as questões e você precisa, primeiro de tudo, averiguar. Alguém fez o que? Galo, dá um zoom nele. Porque para mim, aqui está pequeno. Não sei para o resto do pessoal. Gente, se vocês não estiverem vendo, vocês têm que falar, tá? Para a gente se adequando aqui. É, avisa aí. Tá bom? Está dando para enxergar, Rê? Melhor agora? Eu sei de forma intuitiva onde está cada coisa ali, mas assim, tem que chegar, tem que aumentar um pouquinho o zoom para todo mundo conseguir ver. Assim está bom. Só? Está bom. Está pequeno ainda? Está pequeno ainda. Deixa eu fazer então um negócio aqui. Vou fazer uma troca, espera aí. Deixa eu trocar as telas. E aí eu deixo vocês aqui do lado e coloco o RSP aqui na tela. Tentando compartilhar. Agora vai ficar redondo agora. Agora fica bom. Melhor aí, pessoal? Nossa. Só dá um ok. Vamos lá, então. Pessoal, a relatória de situação para o seu executório. Avaliação simples, mas tudo é muito intuitivo e tudo é muito objetivo aqui. Total de pena imposta, ou seja, tudo aquilo pelo qual o seu cliente está cumprindo. Aqui já é uma guia de cálculo unificada, ou seja, todas as penas que ele cumpre são somadas e são lançadas aqui. Como você consegue avaliar aqui a pena privativa de liberdade cumprida até a data atual, quanto tempo ele já cumpriu, quanto tempo já foi realizado, e quanto tempo falta. Total de interrupções que eventualmente forem lançadas, isso influencia no cálculo, e é o que a gente avalia. No caso aqui do Clayton, eu acho que é o melhor cálculo, porque ele está foragido. Vamos pegar outro aqui, que está mais fácil de olhar. Vamos lá, para o Moisés. De maneira bem objetiva, então. Tudo que ele tem de pena, quantas são as interrupções, quanto que falta de pena. Esse é o primeiro elemento, tá bom? Segundo elemento, as questões relacionadas à progressão. Data base, que é um requisito muito importante, que a gente sempre deve, de maneira clara, avaliar. As frações de cumprimento de pena, onde ele está inserido, ou seja, qual que é a pena dele no momento, se ele está cumprindo a fração no 2 quintos, se ele está cumprindo a fração no 3 quintos. Óbvio, não preciso nem explicar, que não faz diferença, 60% para 40%. Mas os cálculos, costumam ser lançados, conforme a época, dos processos. Aqueles que passaram de 2021, vão estar lançados, dessa maneira ainda, em frações, os outros estarão em porcentagem. Lendo isso daqui, vocês conseguem ir, avaliando, então, o que seu cliente precisa cumprir, para poder progredir. Óbvio, data base, soma-se todo esse tempo aqui, que precisa ser cumprido, e aí nós temos a data provável de progressão de regime para essa pessoa. Requisitos relacionados aqui ao crime que ele cometeu, ou seja, do livramento condicional, e a data provável do término da pena. Segundo a página do RSPE, sempre vai relacionada, está relacionada com aqueles processos de maneira específica. Mas, uma observação bem clara, nem sempre esses dados aqui estão preenchidos, e nem sempre esses dados aqui estão corretos. Então, sempre cuidem de averiguar, abrindo processo a processo. Mas, por aqui, vocês conseguem ter uma base, uma ideia. Elemento importante que essa aba aqui te ajuda a averiguar, alguém sabe dizer de maneira bem clara, quando a gente olha essas datas? Prescrição, tá, pessoal? Primeiro de tudo, a primeira coisa que a gente avalia olhando aqui. Eventualmente, tem algo prescrito que você já consegue resolver. Ao final, tem os exemplos de casos que estão prescritos, que foram prescrevidos, e aí, a gente vai avaliando. Mas, vamos averiguando. Geralmente, a descrição do tipo penal, mas isso daqui, via de regra, tá errado também, não sei por que eles costumam lançar isso aqui da maneira errada. A pena total, o regime que foi fixado, tempo de pena de multa. O outro processo, pelo qual ele foi condenado também, as penas que foram estipuladas, e assim por diante. Por essa situação aqui, por essa aba, vocês já conseguem ter uma ideia, eventualmente, daquilo que vocês vão poder avaliar, daquilo que vocês precisam avaliar no processo. Por que eu digo isso? Quem tem costume, quem atua, quem já vê, principalmente, sentença, e está bastante tempo na área criminal, você consegue estipular, mais ou menos, um tempo de pena, uma pena específica para cada crime. Por exemplo, um tráfico de drogas, via de regra, a pena dele vai estar nos 5, ou a pena dele vai estar nos 5 anos e 10 meses, ou vai ser 6 anos, 9 meses e 20 e poucos dias, ou, eventualmente, vai estar dentro dessas frações. Quando os cálculos são elaborados de maneira correta, perdão, as penas são elaboradas de maneira correta, via de regra, estão dentro desses patamares. Quando vocês verem algumas penas exacerbadas, vocês já anotem, porque existe uma certa estranheza com relação a isso. Por exemplo, o caso do Moisés aqui, ele tem uma pena de 16 anos por tráfico de drogas, só que o caso dele é um caso muito interessante, ele era colega do policial, o policial realizou a apreensão de uma carga de droga boa, e ele tinha uma carga de droga ruim, e aí eles foram na delegacia e trocaram as cargas de droga. Por isso, está muito mais do que explicado o motivo da pena dele ter ficado em 16 anos, dadas as circunstâncias. Ele fez isso com mais ou menos os 340 quilos de droga. Renato, pode ter uma ideia aí de quantas coisas foram valoradas de maneira negativa na pena base dele para a pena ficar desse tamanho e ainda ele era reincidente e ainda foi condenado por corrupção. Corrupção não, 312 é corrupção, por que o lado? Não corrupção. Enfim. Enfim, esse é o elemento. A principal parte dessa aba aqui que a gente consegue olhar de maneira clara, principalmente, são as datas de denúncia, a data da sentença para você ver se tem alguma prescrição em concreto aqui no caso específico. Passando disso, como que a gente averiga? Como que a gente abre o seu para saber se os elementos estão corretos? Ou seja, como que a gente vê se essa pena total aqui está correta? É só você fazer a somatória, mas como que a gente averigua quanto de pena foi cumprido? Se o cumprimento de pena está sendo computado da maneira certa. Geralmente, vocês vão na aba Eventos, tá bom? Na aba Eventos, via de regra, vai ter a descrição do tempo de pena dele. Quanto tempo ele... Perdão, no momento de início da pena dessa pessoa. Esse do Moisés não tem? Deixa eu tentar pegar outro aqui que tem alguma situação a mais. Do Lennon, vamos lá. O que está descrito na aba Eventos sempre? Vai ter descrito ali a data da prisão em flagrante, se eventualmente tiver uma interrupção, vai estar descrito aqui também, inclusive contado o tempo que ele cumpriu até aquele momento. Uma coisa interessante é que às vezes tem a observação dos movimentos aqui e vocês podem conferir para ver se está exatamente correto essa situação. Nessa aba Eventos, então, vocês conseguem avaliar quanto de tempo de pena que essa pessoa já está cumprindo e é aqui que a gente averigua a primeira situação. O que é necessário para você saber se a pena da pessoa o tempo de pena já cumprido está correto. Vocês precisam olhar em todos os processos se existiu, primeiro de tudo, uma prisão preventiva, se existiu uma prisão em flagrante ou uma situação dessa natureza. Vocês vão ter que analisar e deve, de fato, ser instruído sempre a guia de execução de pena com a data de cumprimento da prisão, ou seja, o mandado de prisão efetivamente cumprido, se teve algum alvará de soltura, a data de efetivo cumprimento do alvará de soltura para você saber se o tempo ali total de pena cumprida já pela pessoa está de maneira correta. Façam isso com todos os processos. Considerando que, pelo menos na minha região, via de regra se trata de tráfico de drogas e via de regra tem prisão preventiva decretada, eu sempre vou avaliando isso para saber se de fato está correto. Estão entendendo até aqui, pessoal? Está indo bem ou não? Para você saber se está completo, para saber se está ok. Pode falar, Ren. Um ponto, só um complemento, Galo. Isso aqui se torna mais importante ainda a partir do minuto que você sabe que é um estagiário que está lançando essa informação no sistema. Que essa informação normalmente não vem de forma automática, ela não é feita uma leitura de um sistema lançado para o outro. Isso aqui é feito um lançamento manual. Isso. todas essas partes aqui são feitas em lançamento manual e tudo isso daqui no final das contas acaba refletindo aqui, por exemplo, como que eles calculam esse cumprido até a pena cumprida até a data atual. O sistema do CU lê essa aba de eventos aqui para saber quanto que foi cumprido até o dia atual. Inclusive, quando existem remissões, ele também faz a leitura aqui na aba de incidentes concedidos. e ele faz as somatórias aqui e vai avaliando também. É isso que ele calcula para saber quanto de tempo de pena já foi cumprido. Inclusive, quando tem aqui pena cumprida até a data atual, está somado com os dias remidos. Por que que fica separado, pessoal? Fica separado porque se eventualmente ele comete uma falta grave, o sistema já consegue calcular da maneira mais fácil. Eu perdi, perdi de fato a oportunidade de assistir o curso do pessoal o mesmo curso que o pessoal que lança essas coisas que o analista que faz quando migrou o sistema o curso que o pessoal dava para ensinar a alimentar o sistema. Talvez isso facilitaria para mim. Mas o tempo que você vai todo e acaba virando intuitivo. Você fez? Ajudou alguma coisa? Os servidores falaram para mim que não ajudou nada. Cara, é que teve muita alteração do sistema. É que não, eles vão atualizando muito rápido. Tiveram várias atualizações. Eu fiz o primeiro lá e o primeiro hoje em dia não faz diferença nenhum. Não ajuda em absolutamente nada. Deixa eu só fazer uma notação importante, pessoal. Com relação a essa situação aqui da aba eventos. Explico só uma coisa bem rápida. Existem processos e eu já encontrei erros dessa natureza onde existem lançamentos errados com relação ao livramento condicional. Todo mundo aqui está ciente que livramento condicional muitas das vezes não é o melhor caminho para você dar para o seu cliente. Se o teu cliente você verifica que ele é uma pessoa que ele não vai cumprir de maneira correta você pediu o livramento condicional para ele você só vai fazer com que ele entre no regime aspas de pena porque livramento não é regime. Bom, mas se ele cumpre se a pena dele é de 11 anos e ele cumpre 10 anos e 10 meses perdão ele entra com 5 anos ele consegue entrar no livramento e ele cumpre ali os 6 anos e 10 meses 5 anos e 10 meses em livramento condicional se ele cometer uma falta grave ele vai perder todo esse tempo. Esse é o maior prejuízo que você pode ter no livramento condicional. Se ele comete um novo crime após o livramento condicional ele tem um problema. Pode falar, Rê. Essa correção, né? Eu tive essa situação na minha execução penal porque eu tinha direito ao livramento condicional só que eu estava muito perto de entrar no regime aberto então eu estendi um pouco mais o meu cumprimento de semiaberto ao invés de pedir o livramento condicional para entrar no regime aberto porque no regime aberto no Paraná era só assinar era só assinatura computava já como tempo de pena cumprida e apresentação em juízo era a mesma coisa apresentação em juízo então assim não tinha vantagem nenhuma eu ir para o livramento condicional e ir para o regime aberto então eu preferi não fazer o pedido de livramento condicional e estendi um pouquinho mais minha pena alguns dias de pena a mais por causa do livramento. Eu acho sensato por quê? Porque não depende só da pessoa por exemplo o cumprimento da pena dela eu já tive cliente em livramento condicional que a mulher sabendo disso ainda fazendo direito para ferrar o cara ela foi e registrou um boletim de ocorrência e a gente sabe que para a questão de execução penal basta a existência do boletim de ocorrência ali então assim suspenderam o livramento para esperar o trânsito julgado teve o processo ele foi condenado e aí ele perdeu todo o tempo de livramento condicional a mulher fez de pirraça com ele então assim não sei se teve de fato uma agressão ou não naquele caso ali mas resumindo não por culpa dele mas ele perdeu todo aquele tempo ele teve a situação de um novo crime por conta disso qualquer crime doloso vai ocasionar perder o livramento condicional se você se o cara está no livramento embriaguez polícia parou cara certeza você vai ser condenado fez o bafômetro ou mesmo que não tenha feito foi preso em flagrante fizeram auto de constatação a não ser que prescreva tu vai perder o livramento condicional tá é um problema muito sério outra questão aqui da aba de do RSPE é vocês tem a data base aqui lançada sempre e tem também aqui os elementos necessários pra você avaliar as frações de progressão é porque é se o cara for reincidente não só conta pra PPE pra PPE situação da reincidência mas enfim Manu depende cara hoje em dia tá mais difícil prescrever processo do que antigamente foi isso que eu falei é mais difícil prescrever porque o cara já tá com um livramento aí comete um novo crime vão movimentar mais rápido as paradas dele e não vão deixar prescrever ah não o pessoal não faz essa ideia não faz ideia disso não fica lançado no sistema hoje fica pra você dentro do sistema Sard tem várias tarjas que ficam lançadas no processo vermelho é réu preso preto é processo perto de prescrever e verde é réu preso por outro processo mas por isso o pessoal não movimenta não o pessoal só movimenta de fato com celeridade o processo de réu preso tá o pessoal dá uma urgência maior e quando tem a tarjinha preta ou a não ser que seja um caso que gerou comoção aí o pessoal vai dar toda aquela tensão né mas é isso ah outro elemento progressão de regime que aba que a gente olha pra saber ah onde que são lançadas as frações como que são lançadas as frações aba informações adicionais ah deve ter muito possivelmente alguma outra aba aqui que possa também apresentar isso mas ah nessa situação aqui de cálculo dos requisitos temporais você consegue ver onde estão lançados todos os elementos aqui relacionados àquela aba de frações e digo mais é aqui que você vai conseguir averiguar de maneira bem fácil bem simples e bem direta ah qual que é o crime que tá sendo colocado em qual fração pra você saber se a fração que tá sendo computada é a fração correta eu não abri o cálculo do John mas abrindo aqui ele deixou dar um zoom esse é o John Lennon que eu falei pra você tá Rê esse é o meu John Lennon você tinha um ou também tem um vamos lá tá tudo descrito aqui as datas de progressão dele de regime então data base 2021 já averiguamos isso data de progressão é o John do reincidente é o John do primário o Renato já vai perceber que hoje em dia os juízes estão jogando essa pena aqui aqui correto por conta dos entendimentos do STF tem o que a gente fazer não felizmente não tem o que a gente fazer enfim na verdade o que tem que fazer é o pedido subir o agravo em execução e brigando e brigando mas assim até uma hora até uma hora conseguir conseguir ganhar isso daí se tornar se tornar uma jurisprudência pacífica isso o STJ estava divergindo nesse sentido mas agora também já adequou o que acontece o que eu peço muito é a situação de tráfico o sujeito vem lá exemplo tem três tem dois tráficos um tráfico dele vem no John do primário e daí quando ele vem a condenação do segundo que é feita a unificação de pena eles juntam todos os crimes lá no antigo três quintos agora no 60% ali no de ontem acidente e azar do sujeito a gente entra com o pedido faz o pedido na vara de execução penal pedindo a individualização da pena que no primeiro ele deveria cumprir no dois quintos o segundo no três quintos é o que é mais sensato e óbvio e lógico é o que é mais óbvio e sensato o que eles usam como base é o 111 da LEP que é o artigo que versa sobre unificação sobre soma e unificação eles usam ele como base o 111 só que o 111 ele fala que advindo condenação com trânsito em julgado subsequente para fim de regime prisional se unificarão as penas ele não fala o 111 não fala absolutamente nada sobre o fração sobre a fração de cumprimento de pena o 111 não versa nada sobre a fração então o que a gente como advogado como defesa a gente tem que fazer tem que bater nisso tem que brigar a lei diz que para fim de regime prisional adivindo condenação posterior com trânsito em julgado para fim de regime prisional então a gente tem que brigar não tem o que fazer é uma é um entendimento meio pacífico dos tribunais superiores é mas tem muito entendimento pacífico de tribunal superior que de 2018 para cá 2019 para cá foi sendo alterado e modulado foi sendo alterado então dois exemplos bem dito o advogado que conseguir bendito o advogado que conseguir essas sentenças essas decisões em tribunais superiores né tem que achar quem pega duas situações que mudaram de lá para cá que são muito interessantes primeira consideração de processo em andamento para afastar a aplicação do tráfico privilegiado consideração de de quantidade de droga em duas fases distintas da dosimetria foi tudo acho que um foi em 2020 e outro foi em 2021 entendimento que era pacífico que foi alterado tá de maneira bem clara você vê como que vai variando essas questões e de fato quem conseguir inaugurar isso vai ficar muito bem voltando aqui na questão das frações pessoal vamos lá tráfico cinco anos fração dois quintos cinco anos aparentemente ok segundo vai lá Manuzinho segundo tráfico beijão vocês segundo tráfico reincidente seis anos seis anos sessenta por cento ok aparentemente tá legal tá a gente vai olhando se tiver isso aqui batendo você vai tendo meio com um checklist vai passando por isso e você vai averiguando se tá tudo ok é deixa eu só olhar já falei da aba incidentes concedidos na aba incidentes concedidos você vai conseguir averiguar as emissões que foram concedidas para essa pessoa e você vai analisando geralmente mais uma vez quando tem lançamento não lançaram aqui mas geralmente tem a data e o movimento específico aqui que você vai olhar observação ação penal tal observação outras circunstâncias o que que eu digo pra vocês pessoal que vocês averiguam isso daqui pra poupar tempo pra facilitar a vida de vocês tem duas formas de você avaliar e averiguar se as remissões do processo estão cadastradas de maneira correta a primeira de tudo em regra quem sabe melhor da execução dele quem sabe melhor do tempo de pena dele é o próprio interno é o próprio preso então eu acho que na entrevista que vocês vão fazer com essa pessoa é interessante vocês perguntarem se ele trabalhou se ele não trabalhou quanto tempo ele trabalhou e em regra o pessoal sabe ele vai chegar olhar pra você e falar doutor minha remissão tá ok minha remissão tá correta já e não tem problema mas outra situação que vocês podem fazer é de fato pegar ali ler o processo inteiro da pessoa e procurar remissão por remissão dessa pessoa pra ver se a somatória que foi feita tá correta onde que vocês vão achar via de regra erros e defeitos ou por exemplo descanso noturno aqui em SP o pessoal sempre erra não é automático isso eu ia falar do descanso noturno daqui a pouco mas o pessoal não consegue mas aqui o descanso noturno ele entra como detração não entra como remissão né se eu não tô enganado é isso sobre as remissões averiguando aqui se tá correto ok se não for o caso olhem pena por pena onde que existe erro quando o interno ele cumpre ele encerra uma etapa de ensino dentro da unidade prisional ou seja ele consegue atingir encerrar o ensino fundamental ele consegue encerrar o ensino médio ele recebe um bônus de um terço conforme tá previsto expressamente na LEP tá ele recebendo esse bônus às vezes o pessoal passa batido só desconta o tempo de estudo dele não desconta o tempo que foi realizado como bônus ali tá bom então é algo que acho interessante e bom pra se atentar outra situação boa pra se atentar é também isso que o colega falou não sobre remissão mas sobre detração de pena o STJ tem tido um entendimento agora e o que eu acho interessante que isso não é uma não é uma questão tipo assim de mudança jurisprudencial que a gente não pode aplicar como a execução tá em andamento a gente pode pedir é a questão do repouso noturno quando existe uma medida cautelar durante o andamento do processo e essa pessoa tá cumprindo a situação de repouso noturno salvo engano é isso a jurisprudência a cada três dias também a cada três dias de repouso vai descontar um tempo um dia de pena porque ele descontou como se fosse oito horas a Carol acabou de mandar um recurso de agrava execução que eles que eles conseguiram ganhar ali a respeito disso vocês podem pegar como exemplo tá mas o entendimento que foi pacificado para o STJ foi solidificado vocês avaliando isso vocês conseguem achar mais tempo de pena pra diminuir a respeito dessa situação o que importa pra pessoa ali que tá presa é quanto tempo de pena você vai conseguir reduzir ou quanto tempo da fração ali você vai conseguir adiantar pra que ele progrida outro elemento importante que a gente também avalia aqui dentro da execução é especificamente a data base tá porque que a data base do John tá aqui como dia 25 do 9 de 2021 tá assim porque foi quando ele foi preso em flagrante tá ok temos algumas discussões a respeito de data base quando se trata de unificação de penas mas quando se trata de uma situação de um novo crime cometido de uma prisão em flagrante é meio que óbvio que a data base vai ser a data da prisão posterior o Superior Tribunal de Justiça tem uma discussão bem interessante geralmente colocam a restrição de semana e tudo mais estamos colocando cada uma hora num dia a restrição deve ser colocada cara que interessante isso aí Davi eles estão contando tipo assim como se cada uma hora desse saldo seria isso eles estão colocando que cada a gente tem tem até um recurso da defensoria sobre essa tese código penal processo penal não fala em fração de dia como pena cumprida porque que pra contabilizar a pena cumprida do recolhimento noturno você ia contabilizar em horas se nenhum cálculo do código de processo e do código penal é feito em horas então a tese está sendo nesse sentido de tentar bater que qualquer restrição ainda que seja por uma hora sustente a ideia de um dia de pena cumprida se uma pessoa foi presa hoje às 11 foi liberada amanhã uma da manhã ela não cumpriu dois dias sim exatamente então o recolhimento é diferente vou te falar o que eu acho que o pessoal pensa a discussão do STJ quando teve isso tiveram ministros que tiveram posicionamentos e eu acho que eles chegaram nessa situação pra ter um termo médio mas tinha ministro que falava mas poxa o cara vai detrair pena por estar dormindo em casa o que de fato no lógico seria ele já estaria em casa né mas eu acho que eles chegaram a essa conclusão pra pra chegar num termo médio entendeu pra poder conseguir formar o precedente e conseguir passar pela sessão tá imagino que seja isso mas a tese da defensoria é interessante tá e outra coisa dentro disso que você está falando um preso que está no SEMI aberto com trabalho externo estudo externo saída temporária saída temporária pra estudo e trabalho externo efetivado ele só fica no presente de meia-noite às oito e conta o dia todo de pena e aí exato exato exatamente então você tem como brigar por essa tese exato a gente tem um problema aqui no meu estado que assim via de regra o SEMI aberto ele é muito parecido com a medida cautelar de monitoração eletrônica então de fato aqui teria essa lógica esse sentido tá o nosso SEMI aberto aqui é com monitoração eletrônica harmonizada o que que eu indico pra vocês pessoal tema 1006 do STJ o STJ fixou a compreensão de que a decisão que unifica as penas antigamente ela era considerada como um marco pra pra fixação da pra interrupção vamos lá a superveniência de nova condenação no curso de execução penal que enseja a unificação das penas seja a execução contudo o quanto obtido após a única bíblia de atual será condenado do sujeito a alteração da data base para a concessão de novos benefícios executórios em razão da modificação das penas não encontra respaldo legal vocês podem encontrar cálculos de pena onde a data base considerada está sendo a data da decisão que unificou as penas portanto a desconsideração do tempo de período cumprido de execução de prisão ou de execução espiritual seja por delito anterior ou execução da pena seja por alguma coisa anterior já apontado como falta grave configura excesso de execução caso cometido o crime no curso de execução ele será registrado como infração ou seja o que o STJ entende o que é a essência desse julgado aqui que existe um bis e índem na consideração da decisão que unifica as penas para a interrupção como já é uma sanção para o reeducando o cometimento de um crime novo porque considera ele como uma falta grave considerar isso também depois que for unificada as penas também seria mais uma vez uma sanção para ele por isso essa situação a superveniência do trânsito julgado a sentença condenatória também não poderia servir para análise do mérito da pena sobre pena de flagrante bis e índem o delito praticado antes do início da execução de pena não constitui parâmetro idônico para a avaliação do mérito do apenado aqui já é o caso concreto mas enfim tome cuidado com isso também para a averiguação da data base dentro dos exemplos aqui eu trago mais um para vocês já expliquei como faz para analisar as frações para saber se está tudo ok e por último onde talvez vocês consigam brilhar é quando vocês vão avaliar se existe a possibilidade de aplicação de um indulto no caso concreto um indulto ou uma comutação sendo sincero muita gente deixa passar eu não sei de fato até o Reca é mais experiente a questão dos advogados não tem essa experiência de saber como que aplica um indulto ou comutação de fato eu conheço advogado que nunca ouviu falar em indulto ou comutação mas eu encontro muito processo com indulto ou comutação largado para trás e isso faz uma diferença gigantesca na pena tem um caso aqui específico falei para o Reca não vou mostrar mas indulto é direito adquirido se não foi feito lá atrás tem que ser aplicado lá na frente exatamente se existiam os requisitos essenciais para aquela época para aquele momento você pode pedir um indulto de 2012 em 2045 tá bom não tem problema nenhum com relação a isso se trata de direito adquirido eu tenho um cliente aqui que trabalhando bem nessa questão de indulto eu consegui tirar 15 anos da execução de pena dele isso para ele fez uma baita diferença tirei 15 anos mas porque como que eu explico não tinha nenhum crime impeditivo onde a gente averiga se existe indulto ou comutação de pena para a pessoa o CU faz questão de nos mostrar se vai caber indulto ou comutação para essa pessoa tem uma aba aqui específica se o cálculo inteiro está lançado de maneira correta é óbvio tudo isso daqui é gerado a partir do que é lançado aqui por exemplo na aba de processos criminais e aí você vai olhando mas se tudo está lançado de maneira correta existe uma correção essa linha do tempo aqui de indulto ou comutação estará correta para o seu cliente como que a gente avalia se a gente pode colocar um indulto ou comutação no caso do cliente alguém arrisca qual que é a primeira coisa que a gente vai averiguar falei para nós ver as vedações exatamente cara velho se ele tem crime de onda ali esquece joga fora a não ser que seja o indulto de 2022 que é o único indulto que veio com essa exceção e que o STF eu estou com medo do STF reformar aquela compreensão do STJ sobre a aplicação mas sendo crime hediondo não vai caber ou seja tem um estupro lá para trás tem um homicídio qualificado lá para trás tem uma um tráfico de droga lá para trás tem um roubo se cometer um roubo agora para frente se tem um latrocínio lá para trás ou se tem um roubo agora após 2021 vai ser muito inviável que você aplique aqui a situação do indulto de computação mas se for um caso ali que a pessoa só tem crime de roubo por exemplo no cálculo dele só tem crime de roubo ali anotado é muito fácil de você avaliar se vai ser cabível ou não tá bom outra questão interessante e importante é se já tiver encerrado o crime impeditivo ou seja se já tiver cumprido toda a pena pelo tráfico de drogas por exemplo vai caber indulto ou comutação mais para frente o seu vai dando a fração para a gente aqui tá pessoal você já consegue avaliar por exemplo quanto de tempo de pena ele já cumpriu até 25 de 2 de 2017 ele tinha cumprido 42% de pena supomos que o decreto de indulto de 2017 estipulava ali o prazo de um terço de pena para ele cumprir para que ele pudesse receber o indulto tá certo vocês iam olhar isso daqui ia ver que ele já tinha até 25 de 2 de 2017 cumprido todo o requisito todo o requisito objetivo aqui para a aplicação iam averiguar aqui nessa aba também sempre fica indicado as interrupções ou quando existe uma falta grave tá bom ou quando tem uma interrupção ou quando tem um novo crime se ele tivesse cometido em via de regra os decretos de indulto contém essa previsão que não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses anteriores ao período a data específica do indulto vale não é que o estado vale o Davi sempre vale para todo mundo a questão é até onde você vai precisar ir para poder conseguir isso daí você precisa ir até o STJ até o STF você tem que ir senão os tribunais não dão mas vale como que a gente olha para ver se cumpriu dois terços não sei se já chegaram a abrir até essa aba aqui 28% 42% 50% passou de 66% a gente já tem aqui o suficiente para a gente avaliar se já poderia cair nisso se eu não me engano a regra dos dois terços ela está mas ela tem que estar prevista no indulto de maneira específica né Rê só me corrija se eu estiver errado tá se não tiver previsto especificamente no indulto aí vai ter um problema como estava lá no de 2015 acho que foi 14 2015 que apareceu né isso nesse último agora em 2013 acho que também tem né se eu não estou enganado tem também tem esse último tem mas o primeiro era principalmente era no tinha acho que no de 14 falava exclusivamente sobre o tráfico de drogas que tinha que ter dois terços do cumprimento pessoal só uma dica para vocês não recordo bem porque faz tempo a última vez que eu vi sabe qual que é a ordem de cumprimento de pena para a gente calcular isso daí é interessante porque essas frações aqui muitas vezes são lançadas de maneira equivocada tá alguém sabe me dizer por exemplo se o cara tem um tráfico de drogas aqui isso agora qual que é a pena mais grave Davi o Alice entende-se que enquanto ele está foragido ele está cometendo falta grave somente a partir do momento da recaptura dele é que vai contar então vai ser da data da recaptura dele não Davi se a gente tem crime hediondo se a gente tem crime ou qualquer outro crime se a gente tem crime de mesma qualificação a questão de falar crime mais grave só pode explicar entende a jurisprudência que é a diferenciação entre reclusão e detenção então o crime de reclusão vai ser cumprido primeiro do que o crime de detenção que prevê pena de detenção é só para isso e se tratando de dois crimes ter reclusão como que a gente avalia alguém arrisca aí se é hediondo não é hediondo alguma situação dessa sempre vai ser o crime mais antigo tá pessoal independente não independente de ser hediondo ou não sempre vai ser o crime mais antigo tá essa que é a questão é e para isso eu já vi juízes considerando no cálculo que eu já tive que regularizar isso aqui uma vez eles descontam para aquele crime que é o anterior e hediondo o tempo que o cara ficou preso preventivamente e joga o preso preventivamente só na fração do outro crime dele para poder não dar tá enfim a interpretação via de regra é aquela interpretação que vai dificultar do seu cliente conseguir tá bom mas a ideia é essa é exatamente nem sempre o mais antigo é a melhor tese tá bom mas assim o correto correto seria que você chegar num caso que foi contado o crime tá completa barra do teu tráfico de drogas posterior tu não vai conseguir fazer isso por quê? porque eles vão falar que conta para o anterior agora se teu tráfico é anterior eles vão falar que conta para o posterior enfim é a maneira de te ferrar eu já vi isso tá são esses os casos por último pessoal avaliando tudo isso daqui viu que o cálculo tá ok viu que você não encontrou indútil com mutação viu que a data base tá correta viu que tá tudo certo aqui tá tudo centrado a gente avalia uma maneira de mexer dentro da pena específica da pessoa a gente avalia uma maneira de mexer dentro daquilo que foi fixado se não tem como reduzir pena na execução a gente vai buscar reduzir pena dentro do processo da pessoa aí se trata da revisão criminal que é onde eu costumo atuar bastante e onde a gente costuma costuma ter alguns resultados interessantes a avaliar todo mundo sabe que aqui na digitalização do processo é onde a gente acha via de regra os arquivos relacionados aqui do lado do lado esquerdo vai estar relacionado o nome daquilo que tá dentro do processo ou seja tá escrito aqui a sentença tem processos que são sentenciados em audiência e aí você vai estar com o termo de audiência mas tem outras situações que a gente vai achar ok não tô achando nenhum aqui no caso do John eu não lembro como que eu avaliei ou se você entra de fato se vocês tiverem acesso entre direto no processo aqui ó tem um acórdão dele pra gente olhar eu odeio quando eles juntam os acórdãos picados aqui isso aqui é costume de Santa Catarina eu fico puto porque dificulta a análise aí você tem que abrir um por um mas tá aqui discriminado toda a situação do processo dele que a gente costuma aqui avaliar sendo possível mexer na pena pessoal aí vocês vão trabalhar em cima da pena querem que eu fale um pouco sobre a situação de pena ou rei aí fica mais específico pra revisão mas só uma dica pra vocês via de regra é mais fácil mexer na pena base é onde você vai conseguir dificilmente você vai conseguir absolver uma pessoa numa revisão criminal mas os juízes o maior fração o maior percentual de provimento de apelações criminais e reformas nos tribunais superiores é relacionado a dosimetria da pena então se vocês dominarem aquilo que se relaciona com o artigo 59 com as situações de agravante de pena com o artigo 65 das atenuantes com o artigo 68 do código penal vocês vão conseguir resultados pra avaliar essa situação tá bom então se tiver algum erro nesse sentido vocês podem averiguar se cabe de fato uma revisão criminal e se essa revisão criminal tem uma chance de ser provida óbvio isso muda de tribunal para tribunal no caso o Mato Grosso do Sul tem uma facilidade muito grande de conhecer revisões criminais tá o TRF3 também tem uma facilidade muito grande de conhecer revisões criminais os outros tribunais necessariamente eu não sei como é eu tenho algumas revisões eu tenho algumas revisões para tentar no Paraná quase impossível então eu tenho uma revisão para tentar no Paraná que não deu certo meu hábito substitutivo eu tenho duas revisões para tentar em Minas e tenho uma revisão para tentar na Bahia eu fui pegando os casos só para ir tentando porque não sei né às vezes se você estruturar da maneira como eu tenho feito de maneira bem objetiva e direta talvez eles conheçam mas é algo que dá para a gente ir avaliando tá e aí pessoal discriminado isso vamos fazer uma análise de cada coisa achar um processo que tem cada um dos problemas que a gente pôde de fato observar e aí eu passo no caso aqui de revisão também e a gente dá uma olhada de maneira rápida se está certo ou errado deixa eu só achar aqui um caso aqui que eu matei a avaliação dele só que eu não consegui pegar tá o cara me pagou só pela consulta cálculo de pena vamos lá rapidão informações adicionais situação carcerária pena do cara pessoal 12 anos data da infração 30 do 3 de 1992 data do recebimento da denúncia 12 do 3 de 93 lembra que eu falei que esses cálculos nem sempre são corretos e se tratando de crime de homicídio no artigo 109 a gente tem um marco interruptivo a mais que é a decisão de pronúncia só que no caso do do Veras aqui a data da decisão de pronúncia foi 26 do 2 de 2010 tá vamos supor que está aqui 26 do 2 de 2010 entre 12 do 3 de 93 e 26 do 2 de 2010 deu quanto tempo 17 anos e pouquinho tá apenas de 12 anos apenas de 12 anos prescreve em 16 ou seja na situação aqui na circunstância circunstância concreta na hora que você fosse analisar o cálculo se tivesse já aqui escrito a data da pronúncia você ia chegar você ia jogar a mão pra cima você ia chegar nessa pessoa e falar meu amigo me dá a tua vida me dá o teu terreno me dá a tua casa me dá tudo e o teu processo eu vou matar no peito por quê? o Rê já falou isso em se tratando de execução penal a gente tem algumas certezas a mais do que nos processos de andamento e em se tratando de prescrição a gente tem mais certeza ainda tá só pra te garantir a matéria de ordem pública pode ser reconhecida a qualquer momento em qualquer instância judicial de ofício ainda que não tenha sido alegada anteriormente tá esse aqui foi um caso já tá zerado aqui por quê? porque fizeram o pedido de reconhecimento da prescrição no processo dele deixa eu só achar aqui a gente teve uma prescrição no escritório esse tempo atrás também não teve, Carol? do Renan? do Luiz Luiz Sampaio Luiz Sampaio do Santos acho que é Londrina eu vou mostrar, Carol mas ó, vamos lá deixa eu achar aqui peraí esse caso aqui eu cheguei atrasado cara eu faria exatamente o que o advogado fez nele eu ia cobrar pra fazer um habeas corpus substitutivo e ele teve uma pena reduzida no habeas corpus substitutivo e ficou nessa ele tava cumprindo a pena por três anos às vezes é fácil de você matar o cálculo às vezes é direto pra você matar tá bom sobre as remissões é um caso que eu fiz junto com a Larissa e aí eu até mandei a foto dela da conta que eu fiz na mão deixa eu só eu acho que ele tá aqui dentro dos nossos lá Luiz vamos lá movimento 268 andou bastante o processo dele então vamos lá solicitação o que eu tive que fazer pessoal caso pegar uma por uma localização movimento por movimento de onde que estavam as remissões dele qual que era a data da remissão qual que era o tempo de remissão concedido quanto tempo e fazer uma tabelinha uma planilinha e fazer um cálculo pra demonstrar como que era o cálculo dele tava com 746 dias de remissão o correto era 791 dias de remissão a Roberta acho que a Roberta tá aí ou não será a Roberta fica brava com as coisas que eu falo pra ela que ela tem que ponderar isso ela fala que ninguém ajuda ela pra que que ela vai ajudar eu duvido que meu pedido de correção do cálculo sobre as remissões ia ser corrigido se eu não tivesse feito uma tabela com todas as localizações de onde estivessem todas as remissões então outra dica pro pessoal sempre que vocês puderem facilitar a vida de quem vai julgar facilitem pessoal infelizmente é a gente que precisa de quem vai julgar não é ele que precisa da gente tá então assim se puderem facilitar e discriminar e demonstrar foi o que eu fiz aqui eu não ia juntar todas as remissões só pra não dar duplicidade mas pra que ele pudesse avaliar e também fica um recado pro meu grande amigo colega senhor Renato Basse que o Ministério Público não é tão ruim assim porque eu peço a remissão de 796 e o Ministério Público me corrige ele apresenta outra tabela contando os saldos que eu não contei é que o Ministério Público é sempre do contra não mas olha aqui o Ministério Público eu pedi 796 o Ministério Público não você tá errado você tem 832 então você tem praticamente 100 dias a mais foi o Ministério Público que pediu pra corrigir a mais cara eu puxo o saco porque comigo as coisas tem parecer favorável acontecem essas situações o MP no Paraná não é assim cara mas são essas situações esse caso aqui eu tive que fazer na mão cara um a um específico mesmo tem outro caso que eu peguei recentemente que é o deixa eu só pegar aqui ele que é o Luiz Carlos Luiz Carlos está cumprindo pena faz um tempo o apelido dele no presídio é perna de pau de fato ele tem uma perna de pau e antes chamava ele de pirata é o que que acontece no caso dele aqui vamos lá vamos olhar minha predição ah sempre façam isso dá pra sua puta advogada brincadeira pedido de indulto e alteração da data base sobre aquilo que eu falei pra vocês sobre o tema 1006 no RSPE dele está considerando a data que ele foi preso no regime que ele foi preso após a unificação das penas a prisão dele não foi uma prisão que saiu um mandado de prisão em regime fechado e foram cumprir esse mandado contra ele e aí depois foi unificar não a situação dele foi ele estava em regime semi-aberto unificaram as penas dele e em razão dessa unificação das penas expediu-se o mandado de prisão e quando cumpriu esse mandado de prisão consideraram tá essa data do cumprimento da prisão pra poder fazer isso a questão é como é o mandado de prisão cumprido em decorrência da unificação das penas não tem como a gente falar da possibilidade de que aconteça ali uma interrupção conforme aquele precedente do STJ que eu mostrei pra vocês o que ocorre o que ocorreu no caso dele é exatamente isso o crime cometido no curso da execução tinha sido registrado como infração disciplinar inclusive o crime o crime cometido no curso da execução em dado momento interrompeu foi considerado em um dos cálculos dele como um arco interruptivo logo não teria como considerar isso deveria constar a data anterior a data do cometimento do crime e não a data da unificação inclusive porque ele estava preso preventivamente por esse crime eu tenho que despachar esse processo para despachar amanhã mas nesse caso aqui o Ministério Público não foi favorável cara é que eu vou ganhar então enfim ele não foi favorável mas eu já recebi muito para ser favorável então estou usando minha conta aí eu vou ter que despachar aqui sempre que vocês puderem fazer uma manifestação após uma manifestação depois que o MP falou vocês podem vocês podem fazer e é bom isso aqui que eu fiz o Rei já viu tanto de páginas então ele já sabe basicamente o que é essa minha petição é uma manifestação mas ele é um memorial para eu conseguir despachar para o juiz assim como os memoriais em STJ que a gente junta quando sobe o HC substitutivo sobe o HC ordinário no final a gente veio a manifestação do MP a gente já protocola uma manifestação simples bem direta ao ponto sem muito rodeio tratando do que está na petição principal só para para ter como ou despachar ou ficar de uma forma mais fácil organizada para quem for analisar depois isso exatamente fica a dica para o pessoal via de regra o voto é elaborado pelo gabinete do relator naquela semana que o processo volta do MP a não ser que volte na sexta-feira final do dia então voltou o processo do Ministério Público com o parecer é o melhor momento para você entregar memoriais e despachar porque se você espera para pensar é meio que lógico depois que já está com o voto pronto o cara não vai te ouvir e vai falar vou ter que lá voltar e corrigir então faça isso antes dele ter que elaborar o voto e aí isso te dá uma probabilidade maior de você conseguir influenciar é geralmente as rotinas dos gabinetes não sou eu que falo são os assessores que eu conheço e já tive aulas tem esse caso aqui de data base do Luiz no caso do John Lennon que eu mostrei para vocês eu falei que estava aparentemente correto contudo vamos olhar lá e temos aqui uma distinção por mais aqui que na aba de processos criminais foi lançado como se ele tivesse cometido um tráfico com a pena de 5 anos no artigo 33 apesar da pena de fato parecer inclusive com a pena de tráfico aplicado no mínimo legal acho que vou pela petição que fica mais fácil a emenda do acórdão dele explica o seguinte pretendida elevação da redução do 33 parágrafo 4 impossibilidade que justifica a redução no seu grau mínimo ou seja ele foi condenado pelo 33 parágrafo 4 não foi condenado pelo 33 puro caput logo a fração que foram que inseriram ali está errada e o que que isso vai ocasionar no cálculo do John Lennon uma mudança significativa quando vocês identificam esse prejuízo e esse problema a fração que estava descrita ali vai tirar esse tempo de pena aqui que já está praticamente cumprido e não vai fazer diferença e vai jogar num sexto e a fração de 60% todo mundo sabe que vai ir para 40% então para cá vai ter uma situação de uma alteração relevante significativa para o caso dele isso é importante da gente organizar e um pedido de indulto também para o tráfico privilegiado dele para que não conte nada todo mundo sabe que o tráfico privilegiado conforme o entendimento do STJ é pacífico que se trata de uma exceção à regra então em sendo tráfico privilegiado ainda que a condenação seja de quatro anos cinco anos você pode aplicar ainda que fique acima daquele teto previsto caso de indulto interessante é o do seu joelcio só que a advogada fez um pedido ali que eu não acho que foi o correto mas deixa eu achar eu tive um indulto esse tempo atrás deu 15 anos indultado cara é máximo que isso acontece agora o seu joelcio vou explicar para vocês como vocês fazem a avaliação pessoal eu falei para vocês que no primeiro momento vocês averiguam qual é o crime que ele cometeu o crime dele é amar demais de fato foi de fato foi não de fato foi a questão é pergunto para vocês pessoal esse homicídio dele é hediondo ou não a lei de crimes hediondos é de 1990 e até 94 o homicídio qualificado não era considerado hediondo tá bom logo podemos indultar esse homicídio dele eu aparei prescrição então foi feito o pedido só que a questão que a advogada errou o pedido porque o que acontece ele está naquele caso de já estar no regime aberto sabe de ter cumprido um tempo específico então ele cai numa fase bem 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 legal outra coisa que a gente tem que fazer também deixa eu ver aqui a situação do Fábio é que a gente pode pedir também a comutação comutação nada mais é do que o perdão parcial da pena esse Fábio ele me deu baita de um trabalho para fazer o processo dele porque eu tive que discutir pra caramba com o juiz foi umas 15 petições para a gente conseguir olhar mas deixa eu só reduzir aqui só para averiguar a diferença que deu no cálculo dele não deu tempo para ele sair mas é algo interessante esse aqui era o cálculo dele antigo do Fábio o Fábio ele estava condenado ele estava como crime comum ele estava como idioma do reincidente ele tinha 28 anos tinha 9 anos cumprido estava condenado por roubo estava condenado por outro roubo condenado por um tráfico de drogas ia dar um problema aqui só que aí reparem trânsito em julgado data da sentença e data do trânsito em julgado ou seja esse tráfico de drogas apesar dele ser de 2012 ele só ia contar provavelmente depois da sentença se ele tivesse preso preventivamente por ele e o ministério público não tivesse recorrido contaria do trânsito em julgado para o MP mas o ministério público recorreu nesse caso dele então o trânsito em julgado foi junto com a defesa 8 anos e 2 meses ele tinha mais uma posse regular de arma de fogo ele tinha mais uma apropriação indébita ele tinha mais um furto tinha vários crimes quando eu comecei a atuar no caso dele eu olhei isso e falei poxa a gente tem que diminuir não tem a petição de renúncio de mandato de fazer barra de declaração porque o juiz entendeu que eu estava saindo do processo e o meu primeiro pedido dele foi de impugnação do cálculo foi o pedido de ratificação o que que eu encontrei no processo do Fábio aqui no Mato Grosso do Sul o sistema utilizado é o SIGO tá dentro das e no sistema quando ele junta no processo tem os dados de movimentação de preso ele foi preso em flagrante no dia 24 do 7 e a prisão em regime fechado perdurou até dia 4 do 2 de 2011 no processo verifica-se que essa prisão foi até dia 28 do 4 quando ele deixou de cumprir as condições do regime aberto aqui ele tinha saído de progressão mas ele foi recapturado no dia 25 do 5 depois ele foi colocado novamente no semi aberto e evadiu 29 do 9 ele foi recapturado tabelinha melhor coisa que vocês podem aprender fazer a tabelinha tá eu acho que ajuda muito em resp em tudo tempo que ele ficou preso tempo tudo total cumprido de pena tá 3 mil dias de interrupção tempo cumprido total 3.602 no cálculo estava precisando 3.943 494 ou seja estavam contando uma discrepância de 108 dias no cálculo dele tá ele tinha dia de pena cumprido mas não foi localizado só que isso aqui é trabalho de formiguinha pessoal você tem que achar um lugar e fazendo a mão um por um para poder localizar e tinha mais 58 dias que tinham sido considerados como interrupção pedido feito para o Renato ficar magoado parcialmente favorável ao pedido para que seja computado o tempo de pena ele só não pediu para computar o tempo que eu pedi para forçar a barra eu pedi um mês a mais mas ele tinha sido ouvido na delegacia como testemunha e de fato estava escrito testemunha mesmo lá no negócio mas eu arrisquei no pedido tá foi organizado o juiz como ele não gosta de falar que concede ele falou ele falou que ele indeferiu o pedido para alterar o relatório mas ele verificou a existência de erro material e determinou a exclusão dos períodos de interrupção enfim ele concedeu mas não concedeu considerando essa alteração que eu fiz dentro do processo que foi localizada me deu margem para eu poder fazer um pedido de comutação induto porque eu reduzi as penas dele com essa avaliação aqui atrás vocês podem olhar que eu fiz uma juntada de uma revisão criminal depois a gente olha aqui porque nessa revisão dá para averiguar o que é uma pena base bem feita ou uma pena base mal feita mas aí eu fiz um pedido de comutação retroativa estava em 2021 os pedidos relacionados a 2010 onde que eu olhei se cabia o pedido a aba de comutações indutos depois de corrigido depois de corrigido isso primeiro eu faço as correções comutação induto 2012 comutação de 2013 feito o pedido de comutação o número de momento 117 feito o pedido de comutação aí nesse aqui não nem me vem com parecer pelo amor de Deus tira esses parecer do MPD dessa tela foi um parecer pelo deferimento de uma comutação de uma comutação e pelo indeferimento de outras duas o juizão concedeu a comutação e não concedeu nas outras do jeito que o MP falou como que a gente resolve essas situações embargos de declaração o que que tive que alegar nos embargos de declaração para poder corrigir mais uma vez é serviço de você olhar processo por processo pessoal o Ministério Público falou que ele tinha que contar lá outros processos tinha que ter contado um processo a mais e contando a pena mais esse processo de fato ele não teria o requisito de prazo que estava lançado correto no RSPE mas a visão do MP não dava a decisão considerou o total dessas penas desses processos contudo deveria ressaltar que o processo não tinha transitado em julgado e é só depois que o processo transita em julgado que exige e que se faz a unificação das penas que aquele prazo vai contar para o induto ou comutação e essa é a questão principal ele não estava preso preventivamente por aquele processo a prisão a sentença foi proferida e não decretou prisão preventiva ou seja o tempo de pena que foi contado lá não era para ser contado explicando bonitinho para o juiz sabe que a decisão cabida tal, tal por sua vez analisando de fato tem razão porque não havia transitado ao tempo do decreto logo não deveria ter sido considerado excluindo a pena desse processo deve deferir a comutação em relação a outro processo porque o cálculo se encontra correto sempre vai ser algo bem detalhado sempre vai ser algo que tem alguns elementos a mais para vocês avaliarem mas assim é caso a caso sempre é uma tarefa artesanal mas vocês devem procurar sobre revisão criminal pessoal pena o que a gente avalia geralmente os erros estão na pena base é onde eu faço os meus pedidos é onde eu vejo que eles vão se encontrar bom vamos lá o que acontece o Davi o que eu acho que acontece quanto mais você instrui mais você faz o pedido certo mais você facilita a vida de quem vai ter que avaliar analisar e julgar ao contrário do que a Roberta fala a gente acaba conseguindo das petições do galo em Brasília pessoal vamos lá como foi elaborada a pena base e isso aqui é uma questão de aula puramente artigo 59 do código penal a culpabilidade do real normal a espécie os antecedentes são péssimos postos que registram incursões policiais e execuções penais sua conduta social reprovável vez que faz o crime seu modo de vida fato desse que evidencia ter personalidade propensa à prática criminosa posto que dotado de periculosidade e persevera na prática delitiva e também denota insensibilidade moral e desprezo por potenciais de eventuais vítimas testes que a conduta de praticar crime é um ato de bondade sensibilidade ou afetuosidade altruísmo honestidade ou ausência de ambição o motivo do crime é justificável vez que buscava assegurar eventual fuga ou vantagem de qualquer natureza às custas da vida de outra pessoa o crime dele era crime de posse de arma de fogo conduta totalmente reprovável motivação de ambição ilícita que as circunstâncias são graves posto que a conduta foi praticada durante o cumprimento de execução de pena as consequências do crime são graves porque ele estava com a arma para eventualmente no futuro praticar um crime de roubo já conseguiu identificar todos os problemas da dosimetria da pena do cara aqui ou não ação causada causa danos irreversíveis à sociedade à paz pública e tudo mais comportamento da vítima nada faz isso posto isso às vezes as espera a pena considerou-se desfavorável circunstâncias maus antecedentes conduta sexual personalidade motivos circunstâncias e consequências eu só entendi que era o caso de se manter os maus antecedentes a personalidade nos dizeres do relator lá propensa à prática acontece que não dá para ser avaliada não dá para se considerar então deve-se afastar os motivos do crime já são avaliados para o próprio crime a busca de lucro fácil é inerente ao crime que ele tinha cometido por furto também as consequências do crime potencial dano físico ou seja para uma situação futura não daria para ser considerado em razão disso fez essa avaliação no final de contas foi tudo afastado e a pena dele foi reduzida para dois anos e três meses compensação da atenuante da confissão espontânea com a recidência eu acho que eu não ganhei isso daqui porque ele era multireincidente fiz a proposta de nova dosimetria reduziu a pena imposta pelo magistrado com relação ao cesto de exasperação na segunda fase a pena dele foi para um ano e nove meses sempre que vocês encontrem de fato reitero aqui algum defeito no aquisito de dosimetria de pena vocês podem avaliar dia de regra os defeitos estão dentro da pena base que é onde os juízes mais erram algumas situações de outras condenações também avalia e por fim pessoal sempre tentem quando vocês avaliarem abrir processo por processo tem um cliente aqui que é o deixa eu só pegar outro caso que pode baixar deixa eu só localizar onde que eu fiz o pedido mas o o o processo em si dele tinha sido provida pela ação correção a apelação tinha sido provida a pena dele indicada no relatório de situação processual executória estava em 21 anos mas tinha uma apelação provida que a pena dele deveria ser de 18 anos e 4 meses e 18 anos e 4 meses ou seja pode acontecer de não ser comunicada pela ação dentro do processo e aí você consegue encontrar um erro dessa natureza um erro material e certamente você vai conseguir avaliar e corrigir tome cuidado com as questões de execução abram processo por processo leiam para ver se o processo se só tem a sentença se não teve acordo ou não teve outro recurso não teve algum recurso que alterou a pena eu pessoalmente já encontrei processo que eu fiz pedido eu acho que ele já encerrou é o do deixa eu ver se eu acho aqui mas tinha um habeas corpus concedido pelo STF para o cara determinando a aplicação do parágrafo 4º do artigo 33 e eles não tinham aplicado ainda não tinham sido comunicaram tinham sido comunicado no processo de conhecimento e o pessoal do processo de conhecimento não comunicou a execução de pena e diante disso como isso aconteceu não tinha sido aplicado ele estava cumprindo a pena no 40% estava cumprindo a pena alta e não tinha sido aplicado do parágrafo 4º logo tive que encontrar esse defeito para poder corrigir é uma tarefa de você pegar algo que alguém já ganhou e fazer alguma coisa é mas você tem que explicar para o cliente se ninguém achou isso até o momento você já encontrou e você já sabe resolver o problema dele e aí você vai averiguar é uma tarefa basicamente dessa natureza quando a gente faz as avaliações não sei se ficou meio concatenado direto não é sempre da mesma maneira que eu faço vou ver se correr uma vez eu não tenho um roteiro para analisar essas coisas então é engraçado aqui fazer porque cada hora eu avalio uma coisa eu acho uma coisa diferente no processo começo de trás para frente ou de frente para trás mas o que é basicamente que eu entendo que é mais relevante para a gente avaliar e conseguir consultar os processos mas não é difícil roteirizar isso não é até pela forma que você passou aqui se pegar essa uma hora de reunião que a gente teve e começar roteirizar da forma que você passou é um passo a passo que dá para analisar a execução penal tranquilamente dá para seguir isso daí e é sempre assim um ponto bem analisado exclui um trabalho gigante que pode ter lá na frente exato às vezes assim às vezes eu já tive caso já fiz revisão criminal que depois eu achei que tinha uma depois eu achei uma uma remissão que devia ter contado então o cara já ia ser progredido independente de eu fazer a revisão eu tive mais trabalho por uma coisa que eu já podia ter adiantado então sempre é muito interessante que você consegue pontuar se você seguir a ordem correta às vezes geralmente é mais fácil Boa estou aí Galo eu acho que questão de revisão e HC substitutivo dá para a gente marcar uma uma reunião só disso né daqui tem mais umas reuniões marcadas inclusive agora de quinta-feira vai ser sobre Google Ads beleza de terça-feira que vem vai ser chat GPT dentro da execução penal para fazer esses cálculos que o Galo passou eu uso assim nunca mostrei para ninguém vou tentar transformar isso em aula tá vai dizer não a pouco porque eu faço tudo na mão é eu uso o chat GPT para fazer os cálculos porque ele ele fazia eu usava muito calculadora de pena para fazer né e só que eu acabava esquecendo de usar e ia para calculadora normal e daí eu procurava na internet calculadora em cima da hora daí eu comecei a usar o chat GPT para fazer e cara se tiver o pronto feito ali ele faz a conta certinho fica redondinho e sem sem estresse nenhum tá bom daí vou na terça-feira que vem o papo vai ser sobre sobre o chat GPT na execução tá bom uma boa hein eu usei muito tempo a a a do do Davi aí a calc pena usei muito tempo eu me manda aí porque eu não uso nenhuma eu faço de fato na mão eu usei bastante eu faço aquelas calculadoras de data sabe de uma entre uma data e outra é essa daí é excelente mas eu comecei a usar o o chat GPT com pronto já feito ali também deu super certo beleza meus queridos eu vou fechar aqui a gravação e daí a gente pode falar mais de boa pergunta de milhão cara eu isso agora do